Julgue o item que se segue. Vamos lá. Considere a situação hipotética. Carlos aplicou R$ 5.000 em uma instituição financeira. A taxa de juros compostos de 24% ao ano, capitalizados mensalmente. Nessa situação, no final de dois meses, essa aplicação renderá para Carlos um montante superior a R$ 5.300. Vamos lá. A primeira coisa é analisar a questão. Então, analisando aqui a questão, essa é uma questão clássica de juros compostos. E nessa questão de juros compostos, ele está pedindo aqui para a gente analisar o montante, o valor do montante. Beleza. Já interpretei a questão. Já sei o assunto e já sei o que a questão está pedindo. Qual é o próximo passo? Resolver. Para resolver, já entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Qual é a forma correta de se resolver esse tipo de questão? Qual é o macete? Qual é o bizu que eu tenho que utilizar para resolver essa questão? Pô, Marcão. Para resolver essa questão de juros compostos, que ele está pedindo o montante, vou usar a ideia do arrasta-arrasta. Vou usar a técnica do arrasta-arrasta. Que nada mais é que a ideia dos juros sobre juros. Legal? É a ideia dos juros sobre juros. O arrasta-arrasta, nada mais é que os juros sobre juros. Mas para você meter a mão na questão, tem que tomar cuidado com uma coisa. Uma coisinha. É com a capitalização. Beleza? O que manda na questão é a capitalização. Beleza? No casamento, quem manda é a mulher. Nos juros compostos, quem manda é a capitalização. Pegou a ideia? Pegou a ideia? Só você lembrar do casamento. Pô, no casamento, quem manda é a mulher. Beleza? E nos juros compostos, Marcão? Quem manda é a capitalização. Beleza? Então, ele falou aqui. Capitalização. Presta atenção, agoniado. Capitalização está aqui. Mensal. Então, a primeira coisa que você tem que verificar. Se a taxa e o tempo estão nessa unidade. Se a taxa e o tempo estão na mesma unidade. Pô, o tempo, beleza. Ele quer saber no final de dois meses. Beleza. O tempo está na unidade da capitalização. Só que a taxa é anual. Então, eu tenho que converter essa taxa. Eu tenho que passar essa taxa para meses. Ah, por que, Marcão? Por que isso? Por que aquilo? Porque Deus quis, cara. Ele quer o teu bem. Então, anota isso aí. A taxa e o tempo devem estar na mesma unidade da capitalização. Então, eu tenho que converter. Como é que eu faço para converter? O ano tem quantos meses? Doze. Então, eu vou pegar aqui. Vinte e quatro. Eu vou pegar aqui. Vinte e quatro. Pega a visão, hein? Eu vou pegar aqui. Vinte e quatro. E vou. Dividir por doze. Então, a taxa real é essa daqui. De dois por cento ao mês. Então, essa taxa. É que eu vou usar para resolver o problema. Agora sim, eu posso aplicar o arrasta-arrasta. Cinco mil. Não é isso? Ele aplicou cinco mil. Aí, vamos lá. Eu vou arrastar o capital um período. Eu vou colocar juros nesse capital um período. Então, eu vou pegar aqui. Dois por cento. De cinco mil. Como é que eu faço essa quantia aqui? Corta dois zeros. Pou. Pou. E multiplica o que sobrou. Então, dois vezes cinquenta vai dar cem. Então, cinco mil mais cem vai dar cinco e cem. Então, no primeiro mês, esse cara teria cinco e cem. Só que ele aplicou dois meses. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou arrastar esse capital mais um período. Eu vou pegar dois por cento de cinco e cem. Pou. 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 Dois vezes cinquenta e um. Vai dar cento e dois. Não é isso? Cinco e cem mais cento e dois. Vai dar cinco duzentos e dois. Então, esse seria o montante. Esse seria o montante dessa aplicação. Pergunta aos senhores. Vamos lá. Para ganhar o dez, hein. O montante dessa aplicação é superior a cinco e trezentos? Sim ou não? Coloca aí no bate-papo para o tio Marcão. Sim ou não? É superior? Sim ou não? Cinco duzentos e dois. É superior? Estou olhando aqui, ó. É superior? É maior que cinco e trezentos? Se ou não? E aí? Pô, Marcão. Claro que não. Não é superior. Se não é superior, esse item na nossa prova estaria o quê? Errado. Vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre? Para você gabaritar em apenas oito semanas a prova da Petrobras? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. É isso aí. Se liga na parada. Indo direto ao ponto. Olha o que nós oferecemos para a sua vitória. É isso aí. Para a sua aprovação. Olha só. Olha o que a gente oferece no nosso curso específico. Ó. Um módulo de matemática básica. Para você relembrar toda aquela matemática da tia Teteta. Um módulo completo de matemática. De acordo com o edital da Petro. Um módulo completo de matemática financeira. De acordo com o edital. E o mais importante. E o mais importante. O suporte. Tira a dúvida do aluno. Você não está sozinho. Abaixo de cada aula. Tem um suporte para você enviar a sua dúvida. E mais três bônus. É isso aí. Tem bônus. Bônus 1. Um curso de exercícios do SESP. Bônus 2. Um cronograma do zero ao gabarito. Em apenas oito semanas. Em oito semanas a gente fecha esse cronograma com você. E bônus 3. Mais seis meses de acesso. Ou seja. Você terá um ano pelo preço de seis. Então o cálculo é simples. Continha de padaria. Continha de padaria. Se somarmos aqui. Todos esses valores. Seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje você vai pagar apenas doze de trinta e setenta e dois. Se você pagar à vista. Tem um descontinho. Até anotei aqui. Você paga dois nove sete. Legal? Qualquer dúvida. Entre em contato com a gente. Através das nossas redes sociais. Ou através do número do WhatsApp. Está aqui. Zero vinte e um. Nove sete zero dois. Nove nove quatro quatro três. Falar com o Júnior. É isso aí. Qualquer dúvida. Entre em contato com ele. E o link do curso. Está aqui. Na descrição do vídeo. Em algum lugar aqui embaixo. Na descrição do vídeo. Tem o link do curso. Então vai lá. Compre o curso. E te espero lá nas aulas. Valeu? Um forte abraço. Tamo junto. Matemática aqui. Para passar. Valeu família. Abraço.